Fala rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo meu, Gustavo Gamer E hoje vamos estar aqui jogando os Tobogás Mas vamos tentar pegar essa skin rapaziada Eu amei ela e a gente não vai parar A gente não vai parar Esse vídeo vai ser longo, vai ser longo e vai demorar Mas eu não vou desistir rapaziada Minha mãe está aqui pra ser minha torcida, né mãe? Então vamos lá, ela tá torcendo pra mim Vamos lá, gente E a gente vai ganhar muita coisa aqui A gente vai ganhar 120 espadas 100 espadas 55 gemas Pegadas Vai ter uma pegada de Block Dash que eu gosto muito pra combinar com a minha skin Então já vai começando aí Então já vai deixando seu joinha, seu like Se inscrever no canal que você vai estar me ajudando muito Vamos lá Vai, vai, vai Começou E eu vou estar se concentrando muito rapaziada E se eu não falar que eu vou estar concentrando mil vezes assim E o que eu vou estar ganhando Quem já tem essa skin Comenta aí nos comentários Eu tenho que eu vou estar curtindo o comentário de vocês Eu ia ativar a rasteira Bem, calma Fui uma bombada Passei Ai, nossa, que eu peguei bloquinho Bloquinho não Pezinho Calma, calma Passei tranquila Meu Deus Eu esqueci Eu esqueci de ativar o emote Nossa Isso Nossa, que sorte Que sorte, rapaziada Tô jogando muito mal hoje Ó, matei um Já deixei na saudade Matei um Eu acho, né Se ele voltar Ele voltou Ele voltou Como pode isso Ele voltou, rapaziada Não sei se é ele Que eu acho que tem gente Usando a mesma esquina que ele É, gente A gente não ganhou A primeira partida Mas vamos lá Vamos ver se a gente não tá congênuo A gente só tá com 27 ainda Rapaziada Ah, blockdash lendário Tá carregando Gente, eu queria tanto ser um pro player Agora, nessas horas Ia tá servindo muito isso pra mim Vamos lá Carregou Blockdash lendário Um bom enibetra me convidando Desculpa, não Tá jogando contigo, cara E tô gravando um vídeo aqui Pra tentar pegar essa skin E essa skin, rapaziada Ela é especial Especial Então vamos lá Vamos tá tipo No nosso modo pro player Calma, calma Passei Passei de novo Nossa Joguei muito Joguei muito Joguei muito Joguei muito Nossa Que que é isso Eu não entendo nem palavras Que que eu falo pra mim mesma Que assim Eu joguei muito E eu tô tremendo, gente Tô tremendo Minha mão tá suada Que eu vou tentar ganhar Que eu vou tentar ganhar essa skin Quem tá aí na torcida Pra mim, rapaziada E quem tá A gente tá ganhando essa skin Quem tem Sabe que ela é muito bonita O TTK tem O TTK tem O TTK que desafiou Que perdeu pra mim Né mãe Caraca Aquele vídeo foi epic Se não viu Vai lá no meu canal Tá lá no meu canal Eu X1 com TTK Eu ganhei dele De 7 E ele perdeu pra mim De 2 Caraca Que que é isso Eu ativei o emote no momento certo E na hora certa Que que é isso Vamos lá Passamos pra série final Nossa, rapaziada Tô nervosa Vamos lá Chegou Meu Deus Nossa Errei o soco Morri Ah não Engagei minha mãe, rapaziada Minha mãe cai da trollagem Caraca Acertei o cara bombado Ele voou Nossa Tô acertando muito bombado Calma Outro bombado Nossa Quase que você foi caveirinha Calma Não morri De boa Vem Então toma bomba Ai Eu nunca tô acertando essa caveirinha E esse cara te acertou Então vou te dar bombado Ah Acertei agora a caveirinha Não dá algum gol em nível Eu tô gravando o vídeo Pra ganhar skin Que eu quero tanto Cara Desculpa Calma Calma Nossa Tem uma rasteira muito forte no mito Aqui O KTX Que me bateu Cadê? Eu vou matar esse KTX Nossa Que bombado E o cara me acertou Me deixou calado também Calma 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 Voltei de boa Nossa Nossa velha Calma Ih Ih Meu Deus Um bloco difícil Mas eu passo Eu só vou enganar você Rapaziada Nossa Aqui Isso Passei Nossa Ainda não morreu quase ninguém Ainda tem metade das pessoas 27 É Não Clássimo Final Eu estou muito feliz Vem pra cá mãe Pra eu ficar do meu lado Vendo Porque eu tô Tô tudo desarrumado aqui Jogando Tá Mas vamos lá Vaziada Eu tô muito feliz Passando pra final Ai meu Deus Meu coração Tá acelerando Assim Parece que ele é um Um carro bem rápido Assim De corrida Meu Deus Toma bombado Mito Você não vai me bater não Hoje não Hoje você não vai me bater Ai Bateram Toma Mito Vem Mito Vem pra porrada Mito Vou te matar Mito Você não quer me bater? Nossa Gente Hoje eu tô acertando Muito bombado Esse Mito Tá toda hora Tentando me acertar Ó Mito quase morreu Vem Mito Mentira Nossa Eu varei o bloco Sem querer Que roubado O Mito me deu soco Ainda varei o bloco Será que a gente vê Meu canal No Youtube Mãe Pra ficar me batendo Tanto assim Por que? Passa de boa Calma Vamos lá pra trás Por que? Quem morreu Mito Sai Mito Nada Caraca Deixa com o pai Deixa com o pai Vamos ficar calma Aí rapaziada Que o pai Não morreu Nossa Que sorte Meu Deus Tá muito bombado Já Aí já tá pelando Já tá pelando Pra mim Já tá pelando Pra mim Caraca Hoje não Nossa Senhora Que que é isso? Tá ficando Intensa Essa partida Tá ficando Intensa Passei Passei Calma 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 Nossa Minha internet Tá bugando Mãe Não Quero de bugar Calma 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 Tá ficando Intensa Tá ficando Intensa Deixa com o pai Só morreu Três Riguinho Agora Até agora Morreu É todo mundo Bom É todo mundo Bom Vem com o pai Vem com o pai Minha avó Tá suando Não Achou muito bom Filho Você jogou Muito Tá Vamos lá Ganhou 30 fichas Nossa Rapaziada Nossa rapaziada Deixa eu ver se tá quase Nossa Ainda vai faltar muito ainda Nossa gemas tá quase acabando Só tem 27 Se a gente morrer de primeira Acaba Nossa gemas A gente não consegue mais pegar nada Vamos lá Mãe fica de dedos cruzados pra mim Pra gente ganhar Pra eu ganhar Essa skin que eu quero muito Vamos lá Na hora que eu vi essa skin Eu me apaixonei nela Bora lá E Uma 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 Calma Calma Tive que pro lado Pra ser pro outro Calma Calma Mamãe Calma 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 aí Rapaziada Eu sou bom Eu sou bom Pode ficar calma Tá tudo Tá tudo No meu controle Tá tudo bem Eu não vou morrer Ou será que não né De qualquer Eu posso morrer Se eu dar mole né Olha Olha gente Olha Que bonita Jogar com essa skin Ah Skin Me deu um soco E essa skin Vai vir pra minhas mães Eu tô passando de boa Siga de boa E hoje o pessoal Tô tentando me acertar Soco Ai meu Deus Passei Não Calma Hoje não Nossa É agora que eu morro Acabou a gema Vim como jogar Não vou me jogar com seus amigos Não vai entrar pra jogar Porque eu quero que não tá ganhando muita cestinha Não Não Tinha um soco Tinha um soco Amor Dia você precisa de boa Calma Dua Pode ter Tchau, tchau. Bora lá, rapaziada. Tá começando a partida. É triste, não. É assim, velho. Hum, olha pra carregar. Não, pode me bater, tá? Obrigado. Vamos lá. Obrigado. Tá. Começou pra lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá fazer um passeio final, semifinal. Rapaziada, vou fazer rafis, passei, mãe duvida eu fazer rafis? Não vou, eu não vou, eu acertei uma vez. Ó, vou acertar, fica me olhando. Acertei de novo. Não fui eu, eu tô aqui atrás. Rapaziada, vocês viram, eu sou muito bom. Eu acertei rafis duas vezes. Eu tô passando aqui. Pacifiquei. Mãe, quando você postar esse vídeo, você vai ver que eu fiz rafis duas vezes. Vamos lá, rapaziada, final. Vamos lá. Desculpa, aqui é meu cachorro. Nossa, esse bloco virou rápido. Como você pode errar, fiz assim? Não sei. Calma, calma, passei de boa. Nossa. Calma, passei. Vamos lá. Mãe, fica me olhando que eu vou fazer uma bula. Tá me olhando? Não é eu. Ah, tá. Vou fazer uma bula só pra você. Eu jurava que eu ia acertar. Tu viu que a primeira eu acertei. O que a gente faz agora? Vamos jogar mais uma. Foi. Desculpa, vidando. Vamos. Vamos. Bora lá, rapaziada. Começando que é partida. Foi. Quê? Os meus são melhores. Vamos lá. Corri. 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 O cara me atrapalhou. Eu fui tentar fazer a bula porque os caras estavam tudo com soco, eu acho. Tá. Corri. meu amigo entrou. Meu amigo entrou. Meu amigo entrou. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Minha mãe tá bem aqui, ó. Ela no cantinho com nove anos. Um cara com nove anos. Vamos lá Minha mãe tá lá atrás com um tubarãozinho Como é você? Ah, tô te vendo Ai, te deram soco Foi meu amigo que te deu o soco Você é certo dele Você é maluco Eu não sabia que ele tinha soco Vai mãe Ele vai te dar soco Ai, saiu de você Sem querer Tô te vendo Morreu Desça aí Ai mãe, eu quero tudo Ganhar essa skin Olha como é que ela é bonita Vou te mostrar Pô, eu gostei muito dela Quê? Não tem como comprar Não, é só pegando mesmo com gema Você ganha um monte de coisa com ela Você ganha 120 Você ganha isso Você ganha 150 dias 40 Pegada 45 170 50 Pegada 8 dias O que? O que? O que? O que? Calma aí Calma aí Se assim Alguém me tira da lista de amizade deles Eu posso estar aceitando de vocês Mas é que nessa hora eu não posso aceitar Mas tem como vocês jogarem comigo Eu falo no código da sala Do mapa E você está entrando lá e jogar comigo Mas a gente vai fazer depois um ao vivo Pra jogar com vocês É Um dia a gente vai gravar um vídeo ao vivo Vou convidar todo mundo aí A gente vai estar jogando junto ao vivo Vai Calma aí Vai Aceita Não foi Sem querer Vai Grupo Tem um vídeo convidando de jeito de ser amigo O Trollgaz entrou Aquele que te deu soco Eu vou bater nele Eu vou matar ele Eu não tenho soco Você tem que pegar ele pra mim Que? Eu não tenho soco Mas você tem que pegar ele pra mim Tá Gente Vamos sufocar O Gaz Troll Vamos sufocar ele Até ele morrer Não vou deixar assim barato Ele matou minha Ele quase matou minha mãe E tentou dar soco nela toda hora Trollgaz Eu vou atrás de você Não escapa de mim Cabo Eu vou pra você Olha mãe Tem alguém usando skin Olha O Murilo W Pro W Pro Pro Cadê? Ele te matou? Ele te matou? Esse camiselo? Esse camiselo Me procura aí Pega no rafes Pega no rafes Pega no rafes Vem com o pai O pai joga muito O pai tá focado O pai tá focado Você vai lá embaixo Eu tô aqui em cima Tô aqui em cima ainda Tentando ganhar Não me dei Tchau Agora você desce Eu subo Embaixo é só pros bots Em cima é só pros pro players Caraca Tem um bot Agora eu acabei de falar Tem um botzinho aqui Vivo mãe Igual você Mas é que você é melhor do que ele Botzinho já morreu Ai que bombada Que eu já retei no rimel Sei lá como é que se fala Rimel Sei lá Fala aí Fala aí É rimel Vamos lá Não sei falar Você que viu esse desenho Não Não Quase como Desifiquei Espera Tu tá bugado Por que pra mim não tá Tu sai por quê Tu fica bugado Pode deixar bugado Mesmo assim Ai tu vai ficar me vendo Final Bloco das lambares Ó Vamos ver se eu consigo ganhar Ó Você para de me dar soco Você para que você não é maluco de me dar soco de novo Desce aqui Vamos resolver mano a mano Vem no remano Vem no mano a mano Toma Errei Ah é você Eu lembro Eu lembro você mesmo Toma Vem no mano a mano Toma aí Que bom dar soco de as pessoas Ah cabinei Nem tava dando soco de você Você para Caraca Tá todo mundo com soco Mãe Ele tá todo mundo com soco Mãe Mãe Não 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 cabirinha Voltei Nossa Só dois morreu Até agora Tem nenhum bote na partida Pega Não Eu vou varar Eu vou varar Varei nada Voltei Voltei Cara Eu tô muito ruim De varar bloco Caraca Passei por aqui Cara Eu tô muito bom Eu jurava que o Lucas e eu Ia passar por aqui Calma lá Vem tranquilo Não Ai eu não acredito Caraca Caraca Vamos lá Tá viva Ops Amém Vai te convidei Te convidei Te convidei Te convidei Te convidei Ó Ele já entrou de novo Esse trollgaz Bora Bora lá Bora lá Que? Tomara que não Tomara Vamo 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 Lá Que? 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 Lavaland Lavaland Rapaziada Gol lá no Mangate de guerra No Mangate de guerra Quem joga Roblox Sabe que lá no Mangate de guerra Quem joga também Mangate de guerra também Sabe que Me deram um soco Sabem que Você Desbloqueia ele Para a roleta Morri 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 também Eu também morri Mas me deram um soco Sai aí Eu também morri Ai Eu ia passar Me deram um soco Caraca E completei uma missão Completei aqui missões Missões especiais Missões especiais Com corridas Só falta Sinta que seja O primeiro A terminar O mapa De corrida Uma vez Eu vou terminar Facinho Bora Vou terminar Facinho Vou te cuidar Te cuidar Te cuidar Tem que ser Primeiro lugar Para te ganhar Eu sei Eu vou ser Primeiro lugar Eu sou muito bom Esse é aquele que entra No negócio Sai de baixo Que? Esse é aquele que entra No negócio Sai de baixo É E esse eu não sei Vai ter que jogar Vai aprender Vai aprender Com o mestre Mestre não Mais ou menos Mais ou menos Quem é o mestre É o Deus Vamos mamãe É a última partida Vai ficar longo o vídeo Lavaland Eu gosto muito Lavaland Rapaziada Um amigo Meu emprestou O Lavaland Para eu estar Pilotando Morreu já mãe Eu te vi Só você morrendo Desculpe Fazer o que Outro amigo Morri Morreu também Não acredito O cara me deu soco Nem deu tempo Não vai não Então Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Muito rápido Muito rápido Não vale Pô Deus Só porque O seu é único Que aparece comercial Bora Sai 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 Agora Urgente Você Entra No Lago Errado Vai Te convidei Agora Sartim No Grupo No Grupo Aí tu entra Em Gustavo 7 97 E tu entra E pronto Voa lá Voa lá Assista No meu Grupo Vamos lá Rapaziada Agora é a última De verdade Agora é a última De verdade Que a Primeira Outra Lá foi Já muito Rápido Não piscar de olho A gente já tava Na lava É morto Na lava Aí não Aí não Varão Morri Aí eu morri Nossa Eu quase Que eu morri Me deram um soco Me deram um soco Me estão deixando subir E mergulhando Te vinha Eu mergulhei nela Mas vou matar sua irmã gêmea Matei Aí Por que tu queria que eu matasse ela? Eu morri Ela vai ficar junto com você Porque vocês são duas ruins Por que eu vou falar que vocês são duas ruins? Ah Eu sou uma junha Ah Tchau De novo Só vai junto Agora a gente Cara Não É Um A gente tem que passar por menos um Eu passei Ok Eu passei Ok Vou te mostrar Ah vai Ah gente Aí Acabou com essa Estrolagem aqui Rapaziada Minha mãe sabe de tudo também Já tem 19 pedidos de amizade Ah tá Vamos Vamos mamãe Vamos mamãe Vamos mamãe Ai que demora Tô entrando no grupo Vamos mamãe Vamos 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 mamãe Aqui A última agora Gente A gente tá No pesca de olho Gente Tá morto já Eu mergulhei na água Aqui a água Tô morrendo de calor Pau Tô morrendo de calor Mas ainda Entrou na lava Bora 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 Que É Isso Jeita Rapaziada A audiência Morreu Morreu Acabou Acabou Passou Passa Mãe Quase que eu morro Você passou Você foi a primeira a passar Ai quem me deu o jogo Cara não fui eu não Não fui eu Não fui eu Não fui eu Mãe a minha internet Tá muito alta A audiência Minha internet Tá no 108 Caraca Eu ia passar Eu não te assistia Muita mesmo Mãe Tem um monte de pessoa Com soco Também não pode ser Mas eu vi você Mas você viu Outra pessoa Mãe Você viu a pessoa Com a espada Do rimã Você ia ganhar Tu ia ganhar Essa é muito ruim Mãe Como você ia passar Meu Deus Antes Não vou por aqui Vou pegar um caminho Muito bom Eu amo Eu amo esse caminho Eu sempre vou por caminho errado Vamos lá Nossa senhora Eu tô muito rápido Sai da frente cachorrinho Sai da frente cachorrinho Caraca Caraca polvo Ai polvo Para de me bater Como que eu vou por aqui? Como que eu vou por aqui? Não Que caraca Isso Muito ruim Morri Não voltei Ih Já passou Dois Já passaram Ah não 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 vai dar tempo Eu sou muito ruim Eu sou muito ruim Também né Caraca Não Ai mãe Caraca Não dá Eu admito Eu sou muito ruim Quatro Calma ai Quatro Não Cinco Seis Eu já perdi Eu tô com os bots Aqui atrás Eu sou o botzinho Mãe Eu admito Desculpa rapaziada Sério Desculpa rapaziada Jogando todos vocês Chamando que vocês são bots Desculpa Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Fiquei triste Porque eu não consegui ganhar minha skin Então deixa o like Se inscreve no canal Que isso vai estar me ajudando muito E ativa o sininho de notificação Que eu vou estar aparecendo o vídeo No ar Todo dia E tchau